Alô, cadê o Titio? Presta atenção meu filho! Achou? É meu filho, não é fácil não hein! Pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje, estou aqui no galpão da São Especham, uma empresa com tradição de mais de 38 anos no mercado, focado em prensas térmicas e todos os produtos para sublimação, bem como para costura também, por que não? E aí você entrou em contato com o Titio Alex Falcão, pedindo para que a gente tivesse uma loja física e uma loja virtual para a gente fornecer prensas térmicas, papéis, tintas e etc. para sublimação com extrema qualidade. E como eu sou bem rígido nessa parte, eu prefiro conhecer a estrutura da empresa para que eu possa realmente testar os equipamentos, testar papéis, tintas para fornecer para vocês. Agora nós entramos com tudo e vamos vender prensas térmicas, todos os insumos para sublimação. Afinal, eu tenho 25 anos no mercado de sublimação e gráfica rápida e eu sei o que é melhor para você. Então, você deve estar se perguntando, professor, mas e se de repente der um problema numa resistência? Vai ter para reposição? Meu filho, presta atenção! Olha o tamanho disso aqui! E detalhe, cara! Estou na metade do corredor, São 9 metros aqui de altura com os pallets, tá certo? E 6 mil metros só de equipamentos. Presta atenção, meu filho! E tem um papel resinado aqui que eu testei e na verdade já venho trabalhando há um tempinho atrás porque eu já indicava nos meus cursos online. Então nós vamos trabalhar com 3 tipos de papéis resinados. Papel globinho, o creme que você já conhece e um que tem um fundinho azulzinho bem clarinho de excelente qualidade, tá certo? Já temos na comunidade web, beleza? Então agora eu vou mostrar para vocês aqui essa estrutura de 6 mil metros quadrados para que você possa conhecer um pouquinho da Sun Special que é exatamente o que nós vamos fornecer para você sempre com qualidade, tá certo? Então vem aqui com o Titio! E aí pessoal, sentiram o que a comunidade web está trazendo aqui para vocês? Só equipamentos de primeira linha, equipamentos top! É, estamos entrando com tudo aí no mercado de sublimação, tá certo? Então se você gostou, inscreva-se no nosso canal para ficar atento às novidades. youtube.com barra comunidade web Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo tanto no Facebook como no YouTube você tem que se inscrever no canal para saber as novidades em primeira mão. Se você não curtiu a nossa página taca o dedo aí no botão curtir, meu filho! Presta atenção! Tá certo? Eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Obrigado!